Olá, meu nome é Paulo Henrique, sou músico da cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, e nesse vídeo, irei apresentar estruturas de mão esquerda para escalas maiores no violão. São modelos de dedilhados que permitem a execução das escalas maiores em todas as tonalidades. Espero que aproveitem. Bons estudos! 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 Amém. 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 Amém.